No deserto estava Elias, o profeta do Senhor Em angústia a voz pensava, minha vida se acabou Já não parecia aquele que buscou ao Deus do céu Que do alto do carmelo com fogo respondeu E humilhou todos os profetas de mal E os marcou e triunfou de forma tal Que em Israel o louco prostrado declarou Só o Senhor é o nosso Deus e bendito é o Senhor Mas Elias se escondeu Teve medo de Jezabel E pediu a morte a Deus E deitou-se para morrer Ali debaixo de um cavalo Falou que estava fracaçado Mas Deus mandou um anjo para o acordar E enviou comida para o alimentar Levanta, levanta o ministério teu não se acabou Levanta-te, alimenta e caminha Assim diz o Senhor Levanta-te, alimenta e caminha Aleluia Amados queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Hoje, segunda-feira Dia 13 de setembro Pastora Jocenete A paz A paz A paz Abençoada Mas não esqueça de dizer Jesus, eu te amo Obrigado Diga Mandar para as pessoas E ajudar a fazer a obra de Deus E queremos abraçar com carinho Todos os nossos irmãos A mensagem de hoje, pastor O título é O melhor É o final do que o princípio de todas as coisas É verdade Essa palavra é uma palavra bíblica Que está no livro de Eclesiastes No capítulo 7 No versículo 8 Melhor é o fim de uma coisa Do que o início É verdade Vamos entrar então na mensagem, irmãos Receba no início desta semana Essa mensagem de Deus para a sua vida Aleluia Melhor é o final que é o princípio de todas as coisas Aleluia O que é que Deus está falando para nós Nessa palavra? Deus está dizendo assim Aquele que ora vai ver no final O que eu vou fazer em sua vida Eu creio, Jesus Amados irmãos Eu sei que nós estamos falando para milhares de pessoas Dado o alcance da Rádio e TV Pão da Vida Sabemos que estamos falando para milhares de pessoas E que no meio dessas milhares de pessoas Vamos encontrar irmãos que estão tristes, abatidos Porque estão vendo agora uma situação não propícia Uma situação de dificuldades Uma situação de incertezas Olha para todos os lados e não vê saída Mas eu estou aqui para em nome de Jesus Cristo dizer Que Jesus está providenciando a sua vitória Você recebe isso? Aleluia Pois receba Porque não existe oração em vão Não existe pedido a Deus em vão Deus é o Deus poderoso Que toma conta de todas as coisas E a palavra de Deus vai nos falar Na sua palavra santa Uma palavra maravilhosa que diz Olha só Romanos 8, 28 Aleluia Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Aleluia Outras versões vai dizer Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus É verdade Por que isso irmãos? Porque Deus é que sabe o que vai fazer em nossas vidas Talvez você esteja começando esta segunda-feira Com muitas incertezas no seu coração Talvez você esteja pensando que vai ter uma semana igual a semana passada Que os dias vão ser semelhantes Os dias que você vai bater em portas Muitas portas E nenhuma delas vai se abrir E mais uma vez você voltará para a sua casa Desiludido, triste, abatido Mas eu estou aqui para no nome de Jesus dizer Que não será assim Aleluia Não será assim Deus não vai deixar sendo assim Esta nova semana em sua vida O Senhor vai providenciar exatamente aquilo que você deseja Olha o que Deus fala em Jeremias 29, 11 Alimente-se da palavra Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-lo prosperar E não causar dano Planos de dar a vocês esperança E um futuro Aleluia Um futuro é tudo que nós esperamos Nós esperamos um futuro para nossas vidas Nós lutamos para conseguirmos isso Nós queremos conforto para os nossos filhos Para os nossos entes queridos Nós trabalhamos para isso Trabalhamos pensando constantemente em tudo que Deus pode fazer Aleluia Em nossa família No nosso meio Nas maravilhas que o Senhor pode realizar E nós temos que continuar acreditando Porque sem fé é impossível agradar a Deus Transforme esta semana em uma semana de bênção Começando pela sua fé Diga para Deus Deus eu creio Senhor eu acredito No teu poder Na tua honra Na tua glória Eu sei Deus Que o Senhor tem projetos O Senhor tem planos maravilhosos Para a minha vida Eu sei meu Pai Que o Senhor tem coisas grandiosas Para realizar E eu estou aqui Estou aqui Senhor Em oração Estou aqui Senhor Na espera Para ver isso acontecer E olha Eu quero profetizar uma semana de bênçãos Para você Aleluia De grandes bênçãos para você Uma semana Em que Deus vai dar exatamente aquilo que você tem pedido Você sabia que Deus Ele vai fazer além do que você está pedindo? Muito além Olha o que diz Efésios capítulo 3 versículos 20 e 21 Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus Por todas as gerações para todos sempre Amém Olha que palavra abençoada Aleluia Que palavra abençoada Verdade Às vezes pensamos que estamos derrotados Que os nossos pensamentos são pensamentos de derrota Mas espere Tenha paciência porque você vai ouvir agora o que Deus fala em Isaías 55 Aleluia 8 a 12 Preste atenção no que é que ele diz Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês Nem os seus caminhos são os meus caminhos Declara o Senhor Assim como os céus são mais altos do que a terra Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos Assim como a chuva e a neve desce dos céus E não voltam para eles sem regarem a terra E fazerem não brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador E pão para o que come Assim também ocorre com a palavra Que sai da minha boca Ele não voltará para mim vazia Mas fará o que deseja E atingirá o propósito para o qual o enviei Vocês sairão em júbilo E serão conduzidos em paz Os montes e colinas Enromperão Encanto diante de vocês E a todas as alvas do campo Baterão palmas Eita glória Aleluia Eita glória a Deus Que palavra abençoada Que palavra maravilhosa Você sabia que Provérbios 10, 22 Lemos A bênção do Senhor traz riqueza E não inclui dor Alguma Aleluia Glória a Deus O Senhor tem o controle das nossas vidas em suas mãos Não existe nada impossível para Ele É por isso que os nossos sonhos Eles são sonhos que se tornarão realidade Por que pastor? Porque Ele está no controle Porque Ele tem o controle absoluto de todas as coisas Não existe nada acontecendo que Deus não esteja sabendo Deus está sabendo tudo meu irmão Minha amada irmã Você que está ouvindo essa mensagem agora Deus sabe tudo o que está acontecendo na sua vida E sabe o que é que acontece? Ele dará a você Preste atenção Aquilo que o seu coração tem desejado Ele fará aquilo que você tem colocado diante dEle Porque Ele é Deus poderoso Aleluia Ele é Deus grande Ele é Deus que ama E Ele te ama Ele está no controle da minha, da sua vida Ele está no controle da situação Às vezes a gente fica pensando Deus, será que vai dar certo? Deus, será que o Senhor está me ouvindo mesmo? A palavra do Senhor nos garante isso Ele disse que ficaria conosco para todo sempre E que o Espírito Santo nos mostraria As grandes obras de Deus E testificaria de Jesus Cristo Isso é palavra de Deus E nós tomamos posse dessa palavra É por isso que agora nós vamos orar E nesta oração Nós vamos colocar diante de Deus As nossas vidas As nossas vidas para serem abençoadas Essa oração é para abençoar a sua vida Esta oração é para destravar o que está travado na sua vida É para abrir portas, portais É para trazer à sua vida luz, esperança, paz e alegria Ore conosco Porque Deus tem muito para fazer na sua vida Santo Pai, eterno Deus Grande é a Tua misericórdia Grande é o Teu amor Senhor Nós estamos aqui na Tua presença Pai, nesta oração da manhã Pedindo, Paizinho querido A Tua intervenção O Teu olhar misericordioso Sobre cada vida que nos assiste Tu sabes, Paizinho O que é que cada um de nós precisamos O Senhor sabe, Deus O Senhor sabe da nossa necessidade O Senhor sabe do que nós precisamos, Senhor Porque Tu conhece a nossa realidade Mas Deus, Tu és o Deus que transforma fracasso em vitória Tu és o Deus que torna, Senhor, bela todas as coisas Tu és o Deus que faz maravilhas no meio do Teu povo É por isso, meu Pai, que nós estamos aqui nesta oração Clamando, Senhor, pela Tua providência Pela Tua misericórdia Pelo Teu olhar sobre nossas vidas Oh, Jesus Guarda-nos, Senhor Livra, Senhor A nossa boca de falar coisas que Te desagradam Livra os nossos pensamentos Sim Andar e por caminhos tortuosos Protege nossas vidas Determina Teus anjos A nossa guarda Ser conosco, meu Pai Na caminhada desta vida Abençoando a todos os irmãos e irmãs Que estão conosco Deus Derrama sobre a vida, Senhor Dos Teus filhinhos e filhinhas Que são dizimistas e ofertantes Da pão da vida Que ajudam a Tua igreja a crescer A se multiplicar Que ajuda-nos a ganhar almas Para o reino de Deus A construir a casa do Pai A obra do Teu coração Estende a Tua mão santa, Deus E abençoa Teus filhinhos e filhinhas Dá a eles, Pai querido, Deus amado A recompensa pelo amor que eles têm pela Tua obra Eu Te peço, Paisinho No nome de Jesus Cristo Que o Seu derrame dos céus Como está escrito em Tua palavra As ricas bênçãos celestiais Derramadas sobre a vida dos Teus filhos e filhas Para que sejam recompensados E compreendam, Deus Que esta obra é Tua Nasceu no Teu coração Abençoa também aqueles que nos ajudam, Senhor Compartilhando, enviando para outras pessoas O link, Senhor Do canal, desta mensagem Deus, Tu és Deus Recompensador Porque assim diz a Tua palavra É por isso que nós estamos aqui, Pai Confiantes em Ti Com as nossas mãos estendidas, Pai Para recebermos, Senhor O Teu Santo Espírito Derramando sobre nós As ricas bênçãos celestiais Atende, Paisinho Atende, Paisinho, as orações Atende as petições Enche de alegria Abençoa Teus filhos de todas as idades É isso que nós pedimos e agradecemos No santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo Amém Glórias ao nome de Jesus Amados, obrigado Deus abençoe Daqui a pouco, em nome de Jesus Vamos estar juntos no culto do lar Para mais Depois do pastor Gabriel e o bom dia a Jesus Tá bom? Amém Fiquem na paz Fiquem com Jesus Por amor a você e a minha pastora Jossa Net Ele foi para a cruz Amém Beijo no coração Segunda-feira abençoada É Deus abençoe É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo